Eu abriu quatro gravações aqui pra gravar o boost, né, o XP, eu sei que tem gente já quer descansar, eu também tô cansado. Cara, foi muito legal, viu, véi, parabéns. Antes de mais nada, vamos só dar um agradecimento ao Master Ryzen, o novo Master RPG. Ele tem uma sorte de bala do caralho, deu-me livre de jogar na mesa desse cara. É a luz do Gabriel, ele tá mais livre, véi. Ele tá mais livre do Gabriel, cara, sério mesmo. Sabe o que que é isso? É a minha vingança contra o Aquemenos. A sorte de vocês é que a minha internet caiu e vocês mataram os fodados, porque senão... A sorte da gente foi o crítico que o bicho soltou a arma, que foi contigo ainda, né? Pois é, se ele não tivesse soltado a arma no começo do combate, Ele teve que correr pra pegar outra, mas, meu irmão... Esse espírito guardiões também foi uma mão na roda, véi. Foi, véi, parabéns, foi do caralho. Mas vamos lembrar aí, se não fosse a magia do ar, que menos... Cara, a magia dele é só um... Não, acho que todo mundo teve uma participação do caralho. O Caligari teve esse espírito guardiões. O Amil deu aquele ataque e matou de um golpe só de novo, né? E até eu falei, pô, eu até terei onda, até eu falei, pô, já vi isso na catacomba, isso aí pra mim tá virando rotina. Ok, foi outro golpe do caceto, tá ligado? O... Como é, o Anton... Meu irmão, o bicho tá sendo um mega healer, véi. Tá segurando todo mundo. Eu tô me engano jogando Warcraft com healer top de linha, véi. Eu tankando lá e os caras sem deixar eu cair. O Age of Warcraft era tank, pô. Eu era healer, cara. Eu tô me sentindo nisso aí, véi. Muito bom mesmo, véi. Tá ligado? Gente, vamos lá. Quanto XP merece o jogador Ryzen? Ele também. Na minha parte, eu só vou dar um D500. Pode jogar aí pela tua participação, Ryzen. Você não cumpriu o papel pré-determinado, não chegou nem ao ponto aí. Aí, Daniel. Esquece que ele é seu jogador, véi. É, defesa. É, teria sido muito... Uou! Teria sido muito mais fácil. Essa prisão já tem só dando XP, véi. Teria sido muito mais fácil cumprir o nosso combinado se a minha internet não tivesse caído por mais de uma hora. Não, você jogou muito bem. Agora, jogadores, que é isso que vão dar pra ele o bônus esse de fixo aí. E eu vou deixar o Daniel dar, porque o Daniel é o mestre dele. Aí, Daniel. É, também acho. Vai, Daniel. É o que vai mexer com a aventura dele. Pode crer. Quanto XP fixo vai dar? Dá 500 fechado. Uhul! Pessoal, o que vocês querem dar pra ele? Isso aí? É, foi o que o Daniel falou, véi. Vou dar pra ele um me chupa. Você não vai me matar. Vou bater o seu, mas você não mata o meu. Ryzen, pega mais 500 XP fechado aí, tá? Pode continuar com a gente aí. Obrigado pela tua participação. Estamos aí tendo um horário aí pra pegar um grupo de recrutas pra vocês. Se você quiser, eu vou abrir um no domingo. Se você quiser pegar esse link pra dar sequência ou outro, vamos falar que a gente está à disposição. Até porque foi uma experiência da porra enfrentar um grupo que nem o nosso nível, que o nosso boneco estão, cara. É, pegar o nível 1 é fácil. Vou pegar o nível 5 aqui. É. São dois nível 6 e um nível 5. Aqui menos é o quê? São ou cinco? Eu vou ser o primeiro aí. Vocês me permitem fazer um adendo aqui, cara? Ah não, eu sempre gosto que o mestre Ryzen, que jogou no BDM, fala adendo, dê observações, conselhos. Porque você tem uma visão diferente do jogador. Você tem todo um atras, um suporte, né? Por favor, fique à vontade quando eu vou mandar o XP pra dar pra pessoal rapidinho aqui. Não, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer, né? A oportunidade que você me deu. Há muito tempo eu não tenho a oportunidade aqui de jogar como mestre, mesmo que seja uma única aventura. Entendeu? Eu tava bem enferrujado. Queria ter interpretado muito mais, fazer algumas outras coisas também. Entendeu? Infelizmente minha internet não ajudou. Aconteceu esse pequeno problema aqui. Na próxima eu espero que seja melhor. Entendeu? Queria parabenizar o grupo também. Porque, sinceridade, cara, eu passei um bom tempo nesse guerreiro pra ser difícil mesmo. A intenção era que vocês demorassem ainda mais pra matar, se conseguissem matar ele. E aproveita que o loot dele vai ser bom, cara. Tomara. Fica preenchendo o loot pra ele. Só pra ser transparente, o que eu pedi pra você fazer? Só pra não baixar ali que eu fico passando na cabeça desse cara. Cara. Mas quem acha que você passa na cabeça de alguém aqui em JJ? Ah, entendo. Vem pro lá, o JJ passa a mão na cabeça do jogador. Nunca ouvi isso sair de ninguém. Não sei. Não, eu vou ser realista, cara. Pelo menos quando o JJ me convidou pra essa partida, ele não me falou que ia ser um jogo de morte. Mas ele me pediu pra eu não falar o quê? Pô, curtou na hora. Pediu pra o quê? Ele também não, né, velho? Me disse que era pra ser uma partida de morte. A única coisa que ele me pediu era pra matar o Amil. Foi mesmo isso, sério? Me pediu pra eu matar o Amil. Mas ele me pediu pra dificultar vocês o máximo que eu pudesse, entendeu? Tô sendo sincero. Mas é tipo... Não, mas... Eu não matou o Amil. Não, não matou o Amil, velho. Eu já falei, enquanto o Anton tiver de pé, ninguém cai. E enquanto o Debaran estiver tancando, velho, pra passar pra outro é difícil. Cara, eu ia bater pro Debaran pra passar. O triste aqui é que eu tava meio na correria pra fazer essas fichas, porque esse Valakas ele ia ser um draconato filho de dragão azul. Então ele ia ter resistência aos ataques elétricos do Karigari, entendeu? Eu só acabei esquecendo disso. Mas eu fiz ele um draconato vermelho. É, cara. É, Draconato vermelho, é? É. Ainda bem que eu peguei a espada lá do bicho, porque a minha de fogo não ia ter porra nenhuma. É, e Lui, você para de colocar o pessoal que morreu lá na mesa do Daniel contra a porra da Companhia do Aço, porque eu tô aqui, você já chamou três deles e todos eles chegam assim, eu vou matar o Akimenos, eu vou matar o Akimenos. O Akimenos tá sendo focado por todo filho da puta que vem mestrar auxiliar aqui. Sete itens que eu tenho, né? É, o pessoal do meu grupo tem trauma daqui mesmo, será mesmo? O Akimenos, o Akimenos, o Akimenos. Vamos ver, pessoal, para finalizar. Primeiro, o Akimenos, o Akimenos, dar notas aqui. Vamos lá, vou fazer bastante coisa aqui. Um D300. Eu descei, né? Descei lá do negócio. Um D300. Um D300 tem a entrada. Tá? Você que começou a fazer a explicação lá, não foi? Isso. Vamos dar a nota aí entre 300. Puta que pariu. Boa. Eu tenho medo que o jogo dava assim, velho. Aqui tem um Face. Anton, você fez do Face, não fez? Fiz. Então, eu tenho um de 300 para você do Face. E mais um de 500 pela leitura que você fez da apresentação. Eu acho que a participação do Face é muito importante. A gente me ajuda muito a desenvolver a aventura. Então, um de 300 e mais um de 500. Pode jogar aí. O bom é que eu não precisei de calculadora, né? Foi 14. Porra, parabéns, Anton. Depois tem o Face aqui, o Caligari Face também, né, Caligari? Um de 300. Pode jogar para nós aí. Ver se chega ao set do nível. Tem um amigo. Tem um amigo aqui. O amigo está lá embaixo. O ZKT, beleza agora, não é nem calculadora, gente. Eu não precisei de calculadora, eu mandei 15. Quem é o Aranca? Arancar, um de 300. Aranta. Coloquei ali, Aranha mesmo. Araca, não. Hã? Araca. 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 Araca, não tem araca. Tu deu um de 300 para o Aranha? Não. Eu tenho um de 300 pelas runas. Runas? Foi o runas? Foi o runas? Quem é que descobriu o runas? Fui eu. Fui o runas, foi o Ivo. Foi o Ivo. Não, foi o Anton. O Anton, o Anton que ouviu. É um de 300. É, não sei. É um de 300. Deu um de 300 para o Aranha, rolar um de 300 aqui. O Aranha é nível 2, não vai crescer. Uma familiar não evolui, não? Hã? Não. Não, pô. Ela é familiar do... O Caligar, você tem alguma situação de ação com concentração que eu te anotei aqui. O D300. O que você lembra que você usou concentração no motor? Eu acho que foi dos espíritos, né? O Guardiã mesmo. Provavelmente. D300, espírito dos espíritos. Volta aí, então. Aí, ó. Agora a gente vai abrir tudo o Aranha. Beleza. O Debaran tem mais alguma coisa aqui. O Debaran tem aqui. Remoção da... Renova. Pega, porra. Passei de nível. Estou no sétimo nível agora. Aê, garoto. O que é que é a remoção que você fez? O Debaran tem 500. Porra. Para lembrar, assim. Remoção. De tirar alguém. Não, acho que está errado. Não sei se foi. Ah, sim. Porque eu joguei a arma para o lado. E peguei a dele, né? Ainda bem que você até me lembrou. Porque aí eu vou pegar e vou voltar e pegar a minha espada, né? Porque eu joguei para o lado e não tinha apanhado ainda. Pega aí o Apple. Coloquei um D500. Foi quando você pegou essa arma que você teve chance de lutar contra o dragão, né, cara? Foi. Foi. Porque ele ficou desarmado, né? Ele teve que fugir. Pois é. Foi essa aí a magia benção. Ah, um D500. Não tenho que ser nada aqui do amigo. Já chega em você a mil e... A Arquimeno. Ah, vai se lascar, velho. A Arquimeno, Magia, 1D500. Eu cheguei com a Arquimeno. Que magia é essa que você fez? Você fez um monte de magia por Arquimeno. Está aqui. Arquimeno, Magia, 1D500. Jogou aí. Jogou, jogou. Debalança, 32. Arquimeno. Pô, pessoal. Vira um baixo, velho. Tá foda hoje, hein? Tem mais um aqui pro Atom. Explica a Sela. Que se explicou aqui um D300. Não sei se explicou. Atom, tem aqui uma explicação. Não sei que explicação que foi aqui. Lembra do que se explicou? Atom. Ah, você fez o Rolipres da Sela lá. Você deu uma explicação. D300. Joga lá. Agora chegamos ao Amel. Amel. Um D500 de superfixo. Isso é pelo... 500 de superfixo. É pelo teu participação lá no Facebook. Ficou muito bom. Deu a introdução lá. E mais um D500 pela participação lá no Facebook também. Peraí. Calma aí, Paulo. Um D500. Mais um D300 pela flecha no mago. Você bateu bem. Você vai lançar mais um bode de fogo. Quem é que explicou sobre a trama? Foi o Arquimenos. Foi o Arquimenos. Arquimenos. Eu sou obrigado. Eu não vou usar. Mas o Arquimenos. Foi o Arquimenos. Um D300. O meu acabou aqui, então? Não sei. Tem mais um papel aqui. Arquimenos. Um D300. Caralho, eu sou obrigado a considerar que a tua imobilização da Quimera foi o que deu o resultado positivo. Foi do caralho. Foi do caralho. Então eu anotei aqui 1000XP fixo com muito prazer, porque se não tivesse molado essa mastia da Quimera... Até morrendo. A intenção da Quimera é pegar o Atom e a 1000 com a boca e ir pra fora. Até morrendo. E ia ter mais dois Cavaleiros da Morte. Mais dois Cavaleiros aí. Então fica a BiuXP fixo, anota aí. Depois eu vou dar uma olhadinha. Muito bom. Outra coisa que eu observei aqui, Atom, um D300. Vamos nos ensinar lá. Antão, 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 Antão. Um D300, para não ter o suporte de cura para o grupo. O grupo estava com uma necessidade grande já. Eu acho que o grupo ficou bem fechado aí. Esse D300 aqui. E últimas anotações, últimas anotações. Aqui, magia. XP, Quimera. Anotação da Quimera. E tem mais aqui. Isso aí. As anotações são observações da magia de cura do PV. A magia de XP de 1000 pro. Pro coisa. A magia do Mago de 2. E, para encerrar a aventura. Só uma questão aqui. É uma opinião minha. Eu sei que eu não sou o mestre da mesa. Mas você mesmo disse que essa magia realizada na Quimera acabou salvando o grupo inteiro. Então, sinceramente, na minha opinião, além desses 1000 de XP fixo, caso ele não tenha, na minha opinião, o A Quimera merece um ponto de inspiração. Boa, não, não. Tô, tá bom. Boa, anotou. Eu esqueço da inspiração. Pode anotar aí. Verdade. Isso, sinceramente. Se não fosse essa magia dele, esse grupo já era. Não ia sobrar ninguém pra contar a história não, cara. Muito bem colocado. Obrigado. Não, não. Você como mestre pode comentar. Agora, deixa eu fazer só um pedido da próxima vez. Cara, pra chamar essa atenção nos melee, que não tem magia. Porque nota que os extras são todos só pra magia. Se eu tô magia disso foi bom, se eu tô magia disso aqui foi bom. Quando vocês matam, matam os caras. Vocês têm um deficiência? Não, pô. Tô dizendo assim, que eu tô falando assim, na maioria das vezes é assim, essa magia aqui salvou o grupo. Essa magia fez isso. Mas enquanto o caba tá lá apanhando e segurando o cara pra não bater nos outros que tão soltando magia atrás e tão pensando, isso aí influencia também. Só pra prestar mais atenção. Não tô pedindo pra agora. Mas pra prestar mais atenção. Porque senão o cara que não joga com o caster se lasca. Mesmo sendo o caster, eu concordo com o ponto dele aí. Eu acho que são poucas situações. Deve situações que já viu o Calagari salvar o grupo. Mas o Calagari é caster também. Eu daria, tipo, o que eu dou na minha mesa é o XP de quem tanca mais, quem toma mais dano. Todos os ataques, eu acho que não teve nenhum ataque, por exemplo, do Draconata aí, que foi em outra pessoa. Foi tudo em mim. É uma boa observação. Vou fazer anotações. As minhas anotações não são por dano de magia. É por... Pô, Calhão. Não, não é que a gente lhe dane. É porque, claro, a magia é um negócio sobrenatural que salva no ponto X. Mas o constante, às vezes, a gente esquece. O constante é lá apanhando, apanhando, apanhando. E essa situação é que, na minha opinião, a magia foi enrolada. Ele pensou... Não, a magia não foi uma bola de fogo, um raio mortal. Ele, por deduzir que a criatura fosse mais burro... Então, não é isso que eu disse. Não é isso que eu tô dizendo. A magia é um negócio extraordinário. Aí você tende a... Pô, isso é massa. Mas não nota que aquele cara lá... É tipo assim... É que o Bairro não tem esse concurso pra poder pensar nisso. Eu nunca votei, né? Porque eu vou estar lá apanhando, levando situada, apanhando, 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 apanhando. E tentando bater. Aí, tá vivendo? É isso que eu tô dizendo. Só pra chegar no passado. Quem for o maior tanque. Engraçado. Eu sempre segurei. Agora tem o Cleacro da Vida que dá um suporte muito forte pra gente. Pô, segurei o grupo na cura até aqui, cara. Foi, cara. Eu vi algum nível em segurando o grupo na cura, cara. Lá na vida tá acontecendo. Eu caí quatro vezes, pô. Imagina se eu caia primeiro e o cara vai pra cima de outro. Eu tinha a cara do Davida, não, compadre. Era só eu. Então, aí agora eu saí de duas. Em santo árabe, em santo árabe. E se jogar em cima do Carigalho, pra não morrer. Aí ele tentando dizer, o Carigalho não usa a cura quase. Eu segurei o grupo na cura, os cinco níveis da galera tudinho, cara. Que é perfeitamente normal, né? Você vê uma coisa mais tronca, cara. E falar, pô, essa magia foi de trabalho. Mas tem um cara lá. Carregando piores. Eu lembro o respeito da miniatura aqui pra gente fazer isso. Porque eu não multei pra dar o suporte não. Pra gravador. O AXP de fim da aventura, tá? Fica 5.000 XP. Vocês dividirem de todas. Sério? Sério, vai dar 1.000 XP pra cada um. Ah, dividi, né? Sim, pensei que era assim que eu vim. Não, fica 1.000 XP pra cada um. E mais um bônus de 1.000 pra todos vocês jogarem agora. Ah, eu tô até sem graça. Esse meu só tá dando baixo. Não esqueça aí, ó. É 1.000 XP a nota que eu tô anotando aqui. Nossa, 1.000 XP. Essa aí, tem mais um delir. Isso, joga isso no D.000 pra eu não me perder. Não, só alguns aí. Puta, vai que lasca, velho. Eu gostei. Eu jogou um D100. Olha o quanto que eu tirei. Ah, foi um D100, velho. Graças a Deus. Foi um D100, foi mal. Olha o quanto que eu tirei. Isso é ridículo, cara. Ainda bem, né? Qual foi o XP do capitão? Por que você não tá umas boladas dessas quando você tá jogando contra o Laminas, hein? É? Eu? O A.M.U. Não tem justiça pra tirar 35 pra A.M.U., cara. Isso é ridículo. É, fazer o que acontece. Eu vim tirar dois. O capitão Valakas não tem XP? Eu já tirei um, cara. Eu já tirei um no D1000. É? Foi você que tirou um, foi? Foi. Fui eu. Ah, cara. Pra mim tá bom. Eu tô feliz, eu tô no sétimo nível. Nem eu pensei que eu ia conseguir chegar aí. Cheguei no D100. Cara, eu não tenho aqui 7.000, 4.000. Ok. Gente, boa sorte agora. Ficaria aí. Tem o loot, tem o loot. E o quê? O quê? O loot do Draconata. Aquele loot que eu matei lá o capitão que tu disse que ia ver. Hum, deixa eu voltar aqui. O loot desse Draconata aí, cara. É, mestre? Fala. Fala. É, uma pergunta aqui. Quem foi que matou o Bárbaro e o Clérigo? Ah, pô, não lembro. Não lembro quem matou o Bárbaro. O Bárbaro foi o Amil. O Bárbaro foi o Amil. Quem matou o Bárbaro foi o Amil. E o Clérigo 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 e o Amil matou com a Bola de Fogo. Matou o Bárbaro. Não, com um negócio de gelo. Sim, foi o de gelo. Quem matou. O Clérigo e quem matou foi o Mago e o inimigo. O Mago deu fogo amigo no bicho. Se não fosse isso, eu tinha matado pela porcaria de Clérigo. Fala, Raíssa. JJ, você matou o meu Clérigo. É, eu. Matou. O Amil, anota aí o 1D500, matou um personagem de nível 5. E quem deu mais dano naquele Clérigo lá? Eu. Eu quem? Eu, Mauro. Ah, desculpa. Então anota aí o 1D500. E eu matei o Capitão. Não, o Capitão. O Capitão, Julio. Não, o De quem matou o Capitão? Eu. E o quê? O Antônio. O Antônio. O Antônio, o Antônio, o Capitão? O Antônio, o Antônio, o Capitão? Ele deu o golpe final, né? Então anota 1.000 XP. O Antônio, 1.000 XP. Quanto? 1.000 XP. E o Capitão, viu? E, JJ, esse 500 é fixo, tem que jogar. Fixo. 500 é fixo. A 1.500 é fixo, tem a morte do... Ah, eu rolei. Não, tudo bem. Eu tô vendo que você rolou. Não vou contar a 50.000. Posso? Posso fazer uma última premiação básica? Pode, por favor. Pra finalizar que não passe 5.000. Não, não vai ser tudo, não. É, Aldebaran e Caligari, vocês... Sério, esse personagem foi feito pra matar vocês, vocês aguentaram pra caramba. Então, na minha opinião, vai ser baixo, eu não vou ter a audácia de dar uma premiação muito alta, mas eu queria dar pra vocês, por causa disso, 300 fixos de XP pra cada um. Não sei se vai ser muito útil, mas eu espero que ajude no futuro. Com certeza vai. Com certeza vai. 300 fixos de XP pra cada um. Olha que porra, valeu, cara. Eu já tô indo, já tá um pouco tarde, mano, não posso ir dando XP pra cada um, não, cara, não sou louco, não. Não, mas o nível deles agora, pra dar aventura, exige isso, né? Mas pra mim foi... Não é, pô? Tudo vale. 300 de XP pra mim, cara, é a diferença entre nível 4 e nível 5, né? Ah, não, no teu caso, é com Daniel, né? Eu já queria avisar ao JJ aí, ao MSK também, meu Ladino virou nível 5, a ficha já tá atualizada, vocês podem dar uma olhada lá depois. Tá show? Tá show. Arruma ela direitinho, não esquece nada, não. Não, tá tudo certo. Ok, Atron, você vai poder continuar nessa aventura, eu sei que você tem tempo aí, não sei, mas cara, dois meres. Tu vai continuar podendo ser suporte ou vai continuar as aberturas do pessoal da Companhia do Aço? Eu lembro que o convite era só pra você algumas aberturas, agora não sei como é que ficou você, tua aventura. Mestre, por mim eu posso continuar. Ah, tá. Se você for também, eu posso continuar. Ah, o preto é outro grupo, então é. Então, encaixa muito bem a sua. É um grupo aqui, é um grupo de clérigo, cara, é muito clérigo no mundo. É, só um detalhe, uma dúvida mesmo, Mif. O mundo aí já tá com item mágico? Não, eu tenho dois. Eu tenho dois agora com essa espada preta aí do Mif, que ele soltou e... Eu posso dar um loot das armas, não sei se o pessoal tá cansado, só vou abrir aqui. Eu não tenho pressão, velho. Eu tô acordado aqui até agora, eu quero. Eu também tô dentro, vambora, dá isso aí. Vai, ele dá o loot do Capitão na igreja. Se ele não congelou, olha aí. Joga, joga. Não, não só do Capitão. Não, mas dá o loot anterior daquele Capitão que eu matei. Sim, 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 eu vou ver aqui na minha ficha a anotação, enquanto o Ryzen dá o loot do Capitão que caiu aí. Gente, ó, eu não faço questão não, pode catar vocês aí, eu vou ficar de fora desse loot aí. Beleza, nós temos aqui uma espada de ouro com três rubis, com mais dois de dano, então é um D8 mais dois. Esses mais dois é dano mágico. Uma armadura completa, mais um. Um escudo, mais um. E um cinto de força que aumenta mais dois de força. Além disso, nós também temos, temos uma poção de cura que aumenta 3D8 e cadê, 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 622 PO. Desculpa aí, tô chegando agora, o que foi? Só vi a poção de cura e o PO. Qual é a CA dessa armadura? É uma armadura completa, a CA base dela é 18. E ela é pesada, tá, então? Pô, como é que ele foi bater em 26, velho? Tô curioso demais. Cara, é muito bônus, velho. É muito bônus. Bônus de que? É de amadura natural, é? Ó, ó. É, os itens que vai dar no bônus. É, porque esses itens de forma, esse negócio... Só de armadura e escudo. Armadura e escudo. Armadura é 18, escudo 20, vai. É que os dois são mais um. Armadura é 19, ou se é mais um. Ah, ele tem o talento de ganhar mais um na armadura. Não, não. Mais um 19, sim. É porque a armadura é mágica. É mágica. Desculpa, desculpa. É porque eu não escutei não, cheguei lá. Escudo. Escudo já dá dois bases, mais um. Então, mais três vezes. Só isso aí. Mudei o caralho. Isso deu 22. Só isso aí. Dá 22, aí tem quatro. Já daria 22. E eu tenho a habilidade também mestre do escudo, que aumenta a minha serra quando eu tô usando escudo, entendeu? Não, senhor. Peraí, deixa eu ver. Não, calma aí. Tem coisa errada aqui, calma aí. Não aumenta a habilidade, não. Cadê? 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 Esse escudo dele, então, é... Esse escudo dele é três. É mais um. É três. É mais dois, mais um. É. Vem cá, ligado. Me dá. Tu quer ficar com a armadura? Tu quer ficar com o escudo? É porque a minha serra vai pra 18, eu só tenho 17. Tu já é 20, tu pega a armadura e vai pra 21, né? Ou tu quer ficar com a armadura e o escudo? Eu não quero a armadura. A armadura pesada eu não uso, não. A armadura pesada eu não uso, não, pô. Tu quer um escudo? Me preocupa depois. Ah, eu... Quero o escudo. Então, eu ficaria tranquilamente com qualquer um dos dois. Ou a armadura ou o escudo. Eu uso os dois. Não, se você pode usar a armadura, você pega a armadura. Deixa o escudo comigo, velho. Porque a minha serra é só 17. Fica com o escudo e dá a armadura pro Anton. Perfeito. Agora, agora a espada. Tem como a gente... A espada eu tô fora. Pega você a espada, pô. Eu tô fora do último. É porque eu quero saber dessa massa de Kaliara. Essa Mali-Kazara é um D12, velho. Sei lá. Não, mas aí não precisa. Não, essa arma... Não, a gente só vai guardar ela. É, guarda? Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Guarda, vamos ver qual é a melhor. E coisa... Aí, agora... Não, eu tô curioso pra saber como é que ele deu 26. Ainda tá em 22. Ah, sim, sim, sim. Peraí, calma aí. Tem um negócio aqui que eu tô esquecendo. O mestre do escudo não dá CA, não. Ele dá... Foi erro muito. No teste de destreza, em vez de levar metade, você não leva nenhum dano. Não, não. Tá certo, tá certo. Foi erro muito. Ele dá um colos do escudo no save de destreza. E ele pode dar um ataque com o escudo que empurra o cara. Exatamente. Tô tentando achar aqui por que a CA foi pra vocês. Porque o CA foi pra ela ser 25. É, velho. Eu imaginei que ele tinha anel de proteção, alguma coisa assim. Tá tudo ali já. Tá. Não. Ai, cara, eu não tô achando. Bom, vamos lá. Vamos passar pra frente. Já foi. Então, vamos passar. O loot do Capitão já foi. Pra quem quiser, tem o loot do Bárbaro também. Que é uma espada longa. Que dá um D8. Ela não é mágica, lamento. Porra, bota um... JJ, bota um machado que deu um D2 aí, mágico, velho. Nem pode usar um bicho desse. Não. Temos uma Azagaia também. Tem uma Azagaia também. Temos uma Azagaia, que é uma lança curta. Puta, essa magia é muito boa. É, o Bárbaro não usa armadura, lamento. Então, não vai ter armadura. Tem o Arco Longo, perdão. E mais 570 P.O. Isso, Arco Longo. Mais 570 P.O. O dinheiro eu quero uma palma. Uma parte do dinheiro eu quero, gente. Desvende isso aí. Não, pô. Deixa pro grupo e depois a gente vai dividir. Vai somando o dinheiro aí. É, vamos lá. O Clé, uma massa. Anota esse ouro aí. Tô anotando, só passa pra mim. É porque tu não tá com o ouro todo do grupo, pô? Tô. Anota tudo aí, pô. Peraí. Tesoureiro? É o tesoureiro, é o tesoureiro. É o tesoureiro, é o tesoureiro. Do Capitão foi 601 quebrados. É o Calgaro que é o tesoureiro, né? É, do Capitão foi 601 quebrados, né? Quanto? 622. E pronto. E do Clérico, mais alguns 500 e pouco. 570. 628 mais 570, né? Peraí, o Clérico tá aqui, ó. O Clérico tinha uma massa, mas o quê? O Clérico com uma massa de 1d6, 1d6 de dano, mais uma besta leve que dá 1d8. Pô, tudo normal, não tem nenhuma mágica, não? Não. Mas ele não autorizou, então. Uma Brônia com CA14. Opa. Normal, 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 né? E de P.O., nós temos aqui mais 570. Opa, peraí. A Brônia é normal, é quanto? Aí no chato. 570, o cajado é normal. Tá no chato, aí. Agora temos o loot do mago. Vamos aqui, ó, o loot do mago. Cadê o loot do mago? O mago, ele tem um cajado de 1d6, mais uma besta leve de 1d8. Não usa armadura. Esse cajado me interessa. Tu quer usar cajado, amigo? Tô pensando. Tô pensando em fazer multi-classes, pegar nível de mago. Mas ele não usa armadura. Mas como tem um AK-menos, talvez não. Vamos ver. E, pra finalizar, 400 RPO. Ah, que menos quer o cajado? Ah, que menos já saiu. Deixa guardado aí, pode ser que ele queira. Mas é um cajado normal. Só de P.O., aí, ó, vocês tem 2.163. Ah, porque mago com cajado normal tá de sacanagem, não é possível. Mago com cajado normal não existe, não tem como. É porque eu coloquei cajado, mas o nome, na verdade, é bordão. Então deixa aqui. É, bordão. Normal também. É, a espada do capitão desse novo era qual? Ele tava usando de ouro? É, é uma espada de ouro com 3 rubis. Ela dá 1d8 por ser uma espada longa, mais 2 de dano. Ah, então é uma espada só dá no dano, não dá no ataque, não. É uma espada mais 2. Então ela dá no ataque também. Ah, então a preta é melhor que a macho 3, é mais 3, né? Não, ela é mais 2 também. A preta é mais 2 também? Sim. Não, perdão. Mais 2? Não, ela é mais 1. Não, a preta não é mais 2. Mas a gente tava comprando mais 2. É. Não, tá aqui, tá aqui na descrita aqui. Bônus macho 2, é. Mesma coisa, então. Ah, sim. Tá, tá certo. É, ela é pra essa espada de ouro ter um bônus melhor por ela ser arma final do traconato, né? Mas o mestre não deixou, então. Não, beleza. Aí eles têm que descobrir, tem que ir atrás lá. Ah, a gente pode fazer sinfonia assim, né? Então quer dizer que ele não sabe o poder todo não, né? Ah, então beleza. Ah, não, não. É isso aí. No outro rapidão, a gente destacou uma bolsinha com 150 Fio, aquele que caiu lá no ciclo de proteção. Uma armadura mais 1. Mas era qual? Uma completa? Completa mais 1. Ah, então pra mim não serve nada. E uma espada mágica mais 1. É a média. Mas aí não. Essa bruné eu achei interessante se ela fosse mágica ou mais alguma coisa, que a minha bruné é comum. A bruné é mais 1. A bruné é mais 1, então me dá ela. É, não, a bruné é mais 1 não. Não me equivoquei, afinal. Essa bruné não tem nada demais, gente? Não tem nada demais, né? Não, dá mal, 14. Tá ficando de medo. Olha, ó. Gente, vamos pra última parte da abertura. Uhum. Eu quero que você escolha um de vocês, pra rolar aí, um de 100 milhões. Um de 100? Um de 100. Não. Esse de 100 milhões equivale a um de 100 mil moedas de ouro. Um de 100 milhões? Isso. Querem que eu jogue? Quem é o Akimendi, é que tá falando? Não. Não. Porque essa chance de ganhar... Pessoal convidado, posso jogar? Posso só ter mais de falar, calma, calma, calma. Aí era onde tinha um monte de zoos. Só como vocês descansaram às 8 horas, deu tempo do... Vocês nunca pegam ninguém pra interrogar, né? Esvaziar... Esvaziar... Parece o Lâmina, cara. Esvaziar o... Ouviu? A parte aí. Então vocês vão olhar aí, vocês vão procurar, ok? A quimera, vocês podem até adotar ela depois, vocês vão guardar ela em algum canto, pode ser um bichinho. Vou deixar essa observação pra vocês mais tarde. Então, se vocês não tivessem descansado, eu daria até... Nem daria esse porcentagem. Daria pra vocês achar todo o dinheiro em si, que era bem mais do que isso. Mas seria isso, se você não desse uma chance. Aí, dependendo do valor que vocês tirarem, eu vou dar aí na tabela de itens mágicos que eu acabei de liberar pra vocês. Se eu encarar teu avatar, vai aparecer lá, loot, tesouro. E você joga, e eu vou olhar a tabela. Dependendo da tabela, você pode tirar um item mágico, um antefato. E vai estar misturado dentro dessa porção de ouro que vocês vão achar. Alguém quer ir aí? E esse 1dc equivale a 1dc mil, né? Milhões do 1dc. Ah, joga o Caligar, que é nível 7, é o mais alto. Não sei o que vai jogar. É o que vai jogar aqui, é o que vai tirar algo. É o que? Eu botava logo o nível mais alto e acabou, vai, tá vendo? É. É o que? É isso aí que eu acabei de jogar? Vai jogar agora, então? Não, não. Valendo 1dc mil. XP. 1dc mil. De ouro, né? Joga 1dc. Joga 1dc. Não, 1dc. 100 mil de ouro. Não, 1dc. Dá pra lá 1dc. De 100 mil. Dá pra lá. De 100 mil. De 100 mil. Ai, eu não sei como é que vai ser o dc mil. Isso aí, eu sei o que vai ganhar em ouro. Quer ver tirar 5. Quanto tempo? Rola um dc mil e multiplica por mil, né? É, se fizer o dc mil e multiplica por mil, é melhor do que tirar um dc mil. Aí você joga descer em 1000 e tira um. Olha que mana da 1dc. Pois é, foda. Vai. Então vai. Essa é a engraçada do jogo, é. 83 mil. 8300. 8300. 8300. Ah, é 3 mil, é vezes mil, é. 3 mil. Beleza? Aí vocês anotem o disono da Companhia do Aço. A Companhia do Aço agora tem 96.589. Dá pra deixar full, full, funcionando? Daqui a pouco aparece que escala. Quanto é que a gente tem que pagar pra levantar a Companhia do Aço? A gente já pagou, já tá funcionando, né? Tem que ter pra deixar top. Não, a gente ainda não pagou nada. Não, pô. Pagou, pô. Pagou sim. É, a gente pagou sim. Pra ela funcionar. Era o modelo mais barato, mas a gente pagou. Era o modelo mais barato, de madeira, mais simples. Por caralho, eu lembro que teve um desconto. Eu lembro que teve um desconto que a gente teria que pagar. Eu não sei se era 40 ou era 50 mil P.O. A gente pagou pro modelo mais barato, eu lembro que era de madeira. É, mas pra deixar 100%. Eu joguei o dado pra convencer o acesso. Eu sei, eu sei, eu lembro. Mas, foi lá. Depois a gente vai ver isso, por favor. Vamos terminar aqui o uso de vocês. Eu não entendi. Vamos no carro ver a alteração. Beleza? Eu tenho o mapa pronto. Então, aí, jogue... Ah, hoje eu tô aqui nem brincando uma merda. Jogue o teu loot de tesouro. Quem quer jogar primeiro, eu já tô jogando. Eu já... Eu não é quem é que jogue isso aí. Eu joguei, JJ. Como é que jogue? Azalei, tesouro loot. Ah, sim. Tesouro loot. Quem é que jogou o último no Calagari? Vamos lá. Opa, um carro, né? Tem jeito, né? Não. Tá valendo isso aqui ou não? Nossa. Ah, agora. Aí, a gente não viu nada. Pô, show, show. Calagari primeiro. E tem mágico número... O que foi? Cadê o Calagari? Peraí, como é que eu jogo comigo? Como é que eu rolo isso aí? Não entendo. Uma macro? Não, tá na macro. Bota, bota. Escolhe, seleciona teu token que vai aparecer ali no final. Tesouro loot. Beleza. Esse aqui é o Calagari e mágico 6. Vamos lá. Beleza. Rolei meu também. Pô, o Ak- não ficou, ele não rolou ainda. Ah, mas eu sei que faz depois. É, só parece paciência, quem quiser descansar, eu sei que descansar, não tem problema, mas é. Eu tô tranquilo. Não, eu quero uma... É que o Ak- não lamentou isso aí, o Ak- não rolou. Eu tô tranquilo. Eu já rolei meu aqui também. Vamos lá. Só repita pelo menos o resultado, pra não ter que sair do livro aqui. Calagari. Aldebaran, Aldebaran, tipo de item mágico. Não. 10. Não, mas foi o meu que ele tava vendo primeiro. Ah, tá. Pô, pessoal, desculpa, mas vai dar 5 horas já, eu vou ter que sair. Tipo de... Ah, tá. Tipo de item mágico foi 6. Tabela AH foi 37. Então, item mágico 6, né? Isso. Então, item tipo de item mágico tá aqui. Pessoal, valeu. Obrigadão. Você jogou, tá ligado aí, Akron? Que eu vejo e mando pra você pro Facebook, pode ser? Tá jogado aí. Ok. Um abraço, Bruno. Valeu. Obrigado, hein? Tira o print e bota no Facebook. Isso. Item do tipo do item 6. Jota, jota, jota. Beleza. Deixa eu ir lá, pessoal. Valeu, valeu. Show de bola. Calma, Drake, essa é minha espada aqui. Já achei. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, você tirou um item maravilhoso. Boa. Quarta tabela? Tabela... AH 37. AH 37. Nossa, até eu queria uma dessa. Ah, dá. AH 37. Ah, dá. Então... Ah, 37. Se tiver um elmo mágico aí, eu quero, viu? Aumentar meu CA. Ah, dá 37. 37, isso, caralho. Isso. Pô, D-Man não tinha 10, gente. Tipo, a gente tem mágico aqui. É, se for por cada... Quanto maior, melhor, foi bom. Vamos ver se é um D-12, né? Eu tive 7. A Incompensação no D-100 eu tirei 19. É uma desgraça. Tirei 34. Fui bem. Achei. Foi o melhor no D-100. No D-100 nem se fala, né? Quanto é que tá? Mas Barbara é miserável, né? No D-100 eu fui mal também. Rapaz, o que importa é que a companhia doassa agora tá nadando no ouro. Não é isso? Beleza. Qual foi o valor de centena que você tirou, Mauro? 72. 72, isso. Eu vou ser sincero, viu? Já tá jogada pra você matar a gente. Vai ser difícil. Agora que eu peguei... Agora que eu peguei coisa boa aqui... Agora eu vou ter magia. Eu vou ter agora banimento, controlar a água, Guardião da Fé e Tempestade de Gelo. Tá ligado, né? Esse aqui é o teu item mágico que você achou no meio do tesouro lá, tá? 72. Botas de Inverno. Depois de Espírito de Terra. Procura o livro Mestre, né? Fecha, faço. Tem botas de Inverno, né? Tem um mil ou... Vamos pela setela, pela Adobará. Adobará. Eu vou ver agora o que é que é essa bota. Tipo de item mágico, 10. É, nesse aí ele tirou forte, cara. 10 por forte. É, mas aí a compensação, a tabela foi baixa, pô. Aí às vezes dá uma merda da pô. É, o meu foi baixa, mas a tabela foi alta. Foi o contrário do seu. Tabela, 10, 10. Tabela, 10, 10. Não, tá... É, item mágico... É, tabela, 10, 10. É, item, 10. É, item, 10. Botas do Inverno tá aí no chat. Qual foi o teu... Tua centena... Dezenove também. Dezenove? Centena dezenove, não foi? Deixa eu ver. Não, não, não. Puta, quase, quase, quase pega armadura de vulnerabilidade. Quase, quase. Arredonda aí, pô. É, eu posso ser justo. Você achou isso aí, ó. Ah, não gostei dessas botas. Um escudo apanhador de flechas. Não tem que andar. Ela não devia, não mexe, é? Tá, viu? É. Ah, Mil, passa aí que agora eu já peguei a mãe aqui. E quer que eu? Isso aí eu agora? É. Então, vamos lá. Ah, Mil, sete, oitenta e quatro. Dá praça o dinheiro, sete, oitenta e quatro. Sete, oitenta e quatro. Ué, dinheiro eu vou... Eu destorei sete moedas no dinheiro. Um, dois, três. Eu vou vender essa porta. Qual foi a porcentagem, Mil? Oitenta e quatro. O que, a tabela? É, a porcentagem é oitenta e quatro. É, foi o tipo de item mágico sete, tabela AH84. Oh, lógico. Talvez encaixe o tipo de imagem. Não sei. Eu nem sei qual é a descrição do item. Pode ser até o item na telefala do raro. É uma da telepatia. Porra, é uma da telepatia. Tu vai conseguir conversar corte menos agora sem... MJ.